Ajude a combater o mosquito transmissor da zika. Mantenha a caixa d'água bem fechada. Coloque também uma tela no ladrão da caixa d'água. Encha os pratinhos de vasos de planta com areia que aborda. Mantenha as garrafas com a boca virada para baixo. Pneus devem ser acondicionados em locais cobertos. Faça sempre a manutenção de piscinas ou fontes utilizando os produtos químicos apropriados. Se o ralo não for de abrir e fechar, coloque uma tela fina para impedir o acesso do mosquito à água. Cuidado com as calhas, bandeja de geladeira e de ar-condicionado, vaso sanitário com pouco uso, lonas que cobrem objetos ou entulhos e plantas que acumulam água em seu interior. Podemos interromper o ciclo de vida do mosquito com apenas alguns minutos de atenção. Essa é uma campanha da Boas Novas. Tchau. Tchau.